Algo muito grave aconteceu ontem. Usando a tristíssima situação das ameaças às escolas brasileiras, que é um problema muito sério, o Ministério da Justiça baixou uma portaria absurda que passa por cima de vários direitos dos cidadãos e das plataformas de redes sociais. O governo não pode canetar leis, não pode usurpar um poder que cabe somente ao Legislativo. O governo não pode criar processos administrativos e impor sanções, sem previsão em lei e sem direito ao contraditório e ampla defesa. O governo não pode ter acesso a dados dos usuários sem autorização legal. O governo não pode ditar o que é verdade ou o que os cidadãos podem ou não podem dizer em redes sociais. Que, na verdade, funciona como se fossem praças públicas. E o governo não pode se aproveitar de episódios de violência tristes, dramáticas nas escolas e usar isso pra cercear a liberdade de expressão de todos nós brasileiros. Por isso, nós, a oposição, acabamos de criar um projeto de decreto legislativo pra assustar essa portaria absurda e autoritária do Ministério da Justiça. Não vamos deixar o governo criar um tribunal da verdade.